Se você precisa de luz, aceite a Jesus, que Ele vai te salvar Sinto o teu calor sobre os meus irmãos, prontos a se entregarem Como soldados de Deus, não adianta nem tentar Pois eles já vencerão a todo o mal Seguindo em rumo a missão, quando uma voz ecoou Pedindo pra que eles levassem o amor A fé e a salvação, em nome do Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo Ergam as mãos, ergam as mãos, peçam a paz Resgate em missão, a Jesus Cristo Ergam as mãos, ergam as mãos, honrem ao Pai Preguem a paz aos seus inimigos Ergam as mãos, ergam as mãos, peçam a paz Resgate em missão, a Jesus Cristo Ergam as mãos, ergam as mãos, honrem ao Pai Preguem a paz aos seus inimigos Se você precisa de luz Aceite a Jesus Que Ele vai te salvar Se você precisa de luz Aceite a Jesus Que Ele vai te salvar Te salvar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.